Teste, teste 1212, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo. Olá, olá, olá. Bora pra mais um jogo, bora pra mais um demo. Vamos ver aqui, sente. Chicken shift? Sério? Chicken shift? O que é isso aqui? Ah, fala sério, que é uma galinha botando um ovo. Mentira. Nossa, que eu tô viajando na maonese, eu não tô jogando isso não. Tá, congratulations. Passei de fase, véi. Tipo, cada botão aqui... É dois botãozinhos. Aqui. E serve pra... Tá. Ai, cacete. Tá, entendi. Eu tenho que saber pra que buraco vai... Ai, caramba. Vai vir um ovo. Ei, um caiu. Quebrou. Pera. 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 Ai, cacete. Caiu. Nossa senhora. É três ovos só? E caiu e acabou? Pera, e é até interessante, mas... Tem que ter um... Você tem que ter uma puta... O que é que é um negócio aqui no meio? Um jogo de cintura. Porque, tipo, é só dois botões. Tá, aqui vem. Vai vir um ovo. Vai vir um outro ovo na mesma direção. Tá, beleza. Esse aqui eu consegui. Esse aqui tá beleza. Beleza. Outro vai vir. Ó, ó. Tô bem, hein? Tô bem, hein? Tô bem, hein? Ai, caçuma. Ai, caiu um ovo. Ai, caiu um ovo. Caiu o outro. Ai, caiu. Muito difícil. Mas não deixa de ser até um jogo interessante. De brincar, né? Com raciocínio, beleza? Gostei desse. Bora pra próxima. Abra praords. E aí, bois.